Uma das dificuldades que tivemos aqui quando chegamos em Barcelona, na Espanha, foi transferir nosso dinheiro do Brasil para cá. Vou mostrar a melhor opção que a gente já usou até agora e que a gente continua usando, a taxa mais baixa de transferência. Se liga no vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Eloyto. Vou gravar pra vocês como é que a gente transfere dinheiro do Brasil. A gente já usou o Aster Union, mas a taxa é muito alta. O TransferWise é a melhor opção. Vou mostrar aqui rapidinho como é que a gente faz, eu preciso fazer uma transferência agora e vou aproveitar e vou gravar. Então vai ser tudo ao vivo. Pra quem não curte nossa página no Facebook, corre lá, escreve lá Blogueirinhos com dois S no final. E dá um curtir. A gente coloca notícias aqui da Espanha, vídeos que a gente não coloca no YouTube. E outras dicas do que acontece na nossa jornada na imigração. Aproveitando, eu vou abrir um vídeo aqui. Você vai aqui na descrição e clica aqui no TransferWise. Com esse link você vai ter desconto na primeira transferência que você fizer. Eu realmente, eu usei o link de outro YouTuber. E na primeira transferência você não paga a taxa de transferência. O que já ajuda a economizar muito. Então aproveite e faça uma transferência boa ali primeiro, porque depois você não precisa pagar taxas tão altas. Em qualquer lugar, quando você mexe de dinheiro, você precisa fazer uma coisa mais padronizada. Aí você vai aqui em Atividade. Enviar dinheiro, né? Aqui tá escrito Send Money. É bem simples, pessoal. O único problema aqui é que você precisa de uma conta aqui na Espanha pra fazer isso. 1.200 euros. Transferência normal. O boleto bancário. Aqui já vai dar uma taxa de mais ou menos de R$38,00. Pra você ter uma ideia, na Master Union, a taxa foi de mais ou menos R$78,00, R$80,00. Então, a gente só tá transferindo aqui pela TransferWise mesmo. Contando com o euro a R$4,32,00. Beleza? Você vai pegar mais ou menos R$268,00. Continuar. O site é bem intuitivo, não é difícil de... Aqui, se você já fez transferência antes, vai estar aparecendo a opção pra você usar a mesma pessoa. No caso, eu não vou usar essa pessoa, porque era o ex-patrão da Patrícia. Então, a gente já não tem contato com ele, então não dá pra usar a conta dele. A gente pegou a conta de um amigo, então a gente vai aqui em Somo o Nels, que é outra pessoa, né? Isso também pode transferir pra você mesmo, caso você tenha aberto uma conta aqui na Espanha. Clique aqui. Aqui você vai colocar o e-mail da pessoa, o nome da pessoa que forneceu a conta pra você fazer essa transferência. E aqui é o número da conta da pessoa, que é um padrão aqui da... Agora eu vou pegar os dados da pessoa, o e-mail, o nome e a conta e já volto a gravar. E tá lá! Você termina de postar os dados da pessoa, você verifica e ele vai gerar o boleto pra você. Com todos os dados de validade, você tem que ficar atento com a validade, porque a validade geralmente é de um ou dois dias. Mas a gente já teve que refazer essa operação por causa da validade. Eu lembro que a gente foi a pessoa que tentou pagar pra nós no Brasil, que é a pessoa que estava cuidando do nosso dinheiro. Ela vai pagar num dia depois e não conseguiu. E a gente teve que refazer. Por causa que a validade era de um dia ou dois dias, alguma coisa assim. Mas tá aí. Após isso, após você pagar, você vai ter que esperar uns dias normais pra... Pra todo o processo ser completado. Mas você pode acompanhar pelo site oficial. Você vai lá na TransferWise, conta. Aqui embaixo ele vai estar disponível pra você visualizar todos os processos que foram feitos. Essa é uma transferência que a gente já fez, um pouco mais antiga, do ano passado. E essa também é outra transferência. Ele vai dando todos os passos pra você. Mas é muito rápido, ó. Pode ver que a gente fez 9 de outubro. E dia 12 de outubro, a gente levou cerca de 3 dias pra completar todo o processo e o dinheiro tava na mão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem não curteu nossa página no Facebook, curte lá. Blogueirinhos com informações e tudo mais. E clica, é claro, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Que é onde a gente posta os vídeos principais. Clica lá, ativa o sininho. E clica, é claro, se inscreva no canal do YouTube. E clica, é claro.